Mas essa história do tabu pega para o São Paulino, também para o corintiano. Se você olhar friamente, o Corinthians entra numa pior situação. Perdeu dois jogos, está reformulando o elenco e tal. Só que na hora desse tabu, isso conta pouco. Lá em Itaquera, o Corinthians nunca perdeu. Inclusive quando já teve times bem piores do que o do São Paulo. Quando fala, agora vai. Não, não vai. O Corinthians vai lá e acha um gol. O golaço do Luan, gol do Otero. É muito difícil o São Paulo ganhar do Corinthians lá, né Mauro? Mais uma chance para o São Paulo quebrar esse tabu. Na última grande oportunidade, o São Paulo vencia. E o Luxemburgo era o técnico, não venceu. Porque surgiu um pênalti bizarro contra o São Paulo. O Corinthians empatou. E o seu técnico de então comemorou o troféu tabu. Não fui eu que perdi aqui. Teve isso. O que eu acho que é uma clara confirmação de um momento de declínio, de decadência até do futebol do Corinthians. Você se contentar em jogar em casa contra um rival e comemorar o fato de não perder é muito pouco, né? Para o Corinthians é muito pouco. O Corinthians deveria jogar em casa contra seus adversários pensando sempre em ganhar. Mas nas circunstâncias, de fato, o resultado foi bom. Hoje o cenário é muito parecido. E vejamos também como vai ser a relação do técnico com os jogadores depois do episódio burro, né? Do último jogo. Se isso vai ter efeitos colaterais ou não. É sempre bom lembrar que o Perninha, do Diniz, né? Lá, aquele episódio do Tietê, meio que marcou o ponto final da passagem do técnico do Fluminense pelo São Paulo. Então, vejamos aí se isso vai ter efeitos colaterais ou não. Até porque o Mano Menezes, depois do jogo, ele, em momento algum, disse que errou, coisa parecida. Ele justificou, tentou justificar as suas palavras, seu ato, né? Ali à beira do campo. Então, ficou alguma sequela ou não? A gente não sabe. Talvez o jogo de hoje nos aponte a resposta para essa pergunta. Pois é, Danilo. Essa é uma das questões desse clássico que o Mano falou lá para o Yuri Alberto, falando você é burro, né? Ali na beira do campo, que é uma situação de fato parecida com a história do Perninha mascaradinho do Diniz, que marca o Diniz e o Tietê, que foi a vítima até hoje. E essa tende a ser a mesma coisa. Ainda mais com o jogador na fase ruim que está. É uma das questões desse clássico, né? Sem dúvida. É uma das questões. Até porque o Mano, a gente está falando agora do você é burro para o Yuri Alberto, mas antes ele tinha falado do... O Ranieri achou que estava em Cuiabá, no Cuiabá, enfim. Aí ele tentou usar da melhor forma para ele ali. Mas eu acho que até falei isso no post também. Para mim, a questão do Ranieri é pior do que a do Yuri Alberto. Vi até o Cazão falando que essa questão de chamar de burro e xingar acontece no futebol. Hoje em dia a gente sabe que isso mudou, né? É claro que com o microfone, até mesmo a questão de como cada jogador lida com isso. Antigamente era muito mais comum. Eu vejo entrevistas dos anos 90, anos 80, os caras se xingando no microfone do mesmo time. Tem vários exemplos aqui. E hoje em dia isso é muito mais raro de acontecer, né? Tudo muito mais envelopado e tal. Então, quando acontece, chama mais atenção, como quando aconteceu com o Fernando Diniz, no caso do Perninha. E agora do Mano Menezes, no caso do Você é Burro. Por isso que para mim me assusta mais o Mano Menezes ter feito o que fez na coletiva de imprensa do que ali dentro do campo. Acho que isso é um ponto para mim mais grave. Mas, em todo caso, isso está muito na discussão. Está todo mundo falando sobre isso. Tem gente que vai achar normal, tem gente que vai achar grave. No final, o Yuri Alberto e o Mano se abraçaram ali para tentar colocar panos quentes e tal. Mas a gente sabe que isso pode ser levado para frente. Até porque redes sociais e tudo mais. O Yuri Alberto deve estar ouvindo e vendo esse episódio muito mais do que ele mesmo gostaria. Eu acho que isso é uma das coisas, aliás, que faz o Corinthians entrar mais pressionado. Não só isso. Mas o Corinthians tem um monte de ingrediente que faz o time entrar mais pressionado do que o São Paulo. A questão da crise fora de campo com o Augusto Melo. Tem essa questão do tabu e tal. Tem o time não conseguir ser formado. O Castro já cornetou a diretoria. Tem o Garro, que a gente não sabe se vai para o Bid ou não vai. Então, eu vejo que se o Corinthians perder é muito mais trágico do que no caso do São Paulo. É claro que o São Paulo não quer muito vencer, quer acabar com o tabu. Mas se empatar ou perder hoje do Corinthians e ganhar domingo do Palmeiras na Supercopa, esse assunto é rapidamente esquecido. Até porque São Paulo e Corinthians voltam a se enfrentar em Itaquera. Pelo menos no Brasileirão. Pode ser que aconteça de novo no Paulista. Então, tem outra chance de quebrar o tabu. A Supercopa, não. Então, para mim, hoje, eu vejo um Corinthians bem mais pressionado, razoavelmente mais pressionado do que o São Paulo para entrar em campo. Vamos colocar uma tela aí, que são os últimos jogos do Corinthians contra o São Paulo em Itaquera. Os últimos jogos desse tabu. São cinco últimos jogos que aconteceram desse tabu. Espera lá. Vamos botar aí na tela. Os últimos cinco majestosos. Corinthians 2, São Paulo 2. Esse jogo foi no dia 2 de maio de 2021. Depois teve Corinthians 0, São Paulo 0, pelo Brasileiro. Dia 30 de junho de 2001. Depois, 22 de maio de 22, Corinthians 1, São Paulo 1, pelo Brasileiro também. 14 de maio de 2023, Corinthians 1, São Paulo 1, também pelo Brasileiro. E no dia 25 de julho, o último confronto entre eles, aquela vitória do Corinthians na Copa do Brasil, 2x1, com dois gols do Renato Augusto. Então, são os últimos cinco jogos. Curioso que são os últimos cinco jogos com quatro empates. E essa última vitória do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. O Carpini, Mauro, falou aí no último jogo contra a Portuguesa. Não, esse tabu aí não é nosso. Não temos que pensar no tabu. Ele está tentando tirar o peso dessa história para o São Paulo. Até porque tem um jogo contra o Palmeiras no fim de semana. Tentando falar que, bom, o tabu está aí e vamos em frente. É o que temos que fazer. Não precisamos se desesperar para quebrar esse tabu nesse momento. Você acha que esse tabu importa mais para o Corinthians? Porque se o Corinthians sair empatando hoje, vai ter o discurso de que aqui eles não ganham. Pode ser o começo de dias melhores para o Corinthians, quero dizer, do ponto de vista moral. O que você acha? Agora está mutado, Mauro. Para o Corinthians hoje é mais importante. O Corinthians precisa não perder. Se o Corinthians perder, vai ser a terceira derrota seguida. Perde aí essa invencibilidade contra o São Paulo em casa. num ambiente difícil, com problemas aí técnico, jogador, declarações infelizes. Eu acho que para o São Paulo é mais uma oportunidade, mas vai ter outras. E para o Corinthians não. Se perder hoje, acho que vai ter... Até porque criaram uma expectativa muito grande para o torcedor do Corinthians. Venderam aí uma agenda positiva tremenda no começo dessa gestão. Vem o Gabigol aí, não veio. O Matheusinho chegou, o Fabinho Soldado. Ao Garro, essa confusão toda para o cara poder jogar. O Lucas Veríssimo, nosso reforço para a temporada, foi para o Catar. Patrocinador, aí aquela grana toda, mas aí tem que pagar a multa. Quem paga é o patrocinador novo, a multa do antigo. Não, quem paga é o clube. Várias coisas aconteceram. Teve jogador apresentado com a camisa, com o logo do patrocinador antigo, depois da apresentação do novo. Teve tudo isso. Muito atrapalhadas, né? E a expectativa foi criada porque se vendeu a ideia de que o Corinthians acabou com a farra dos outros, né? Acabou a farra. Teve também esse detalhe. Cara, o torcedor, em geral, tirando aquele torcedor mais cético, mais consciente, que pode até ser fanático, mas não se deixa levar, e esses caras são minoria, me parece, o torcedor se empolga, ele se ilude, ele acha que agora vai. Simplesmente ele acha... Um dirigente, do nada, aparece e fala assim, acabou a farra dos rivais. O cara acredita naquilo. O cara, ele não pensa, como assim acabou a farra? Como é que vocês vão acabar com a farra dos outros? A farra no sentido de domínio, né? Não, ele simplesmente acredita. É isso aí mesmo, agora acabou a farra. Acabou? Como? Da onde? Para montar time mais forte com que dinheiro? De que maneira? Com tantos problemas? Então você cria uma expectativa e quando chega à realidade, muito rapidamente, ela é dura, é complicado. Acho que o jogo de hoje para o Corinthians é bem sério, é lógico, é o começo de temporada, mas o clima pode ficar muito pior, né? Lembrando que o Mano Menezes tem contrato até o final do ano que vem, com multa, se quiserem mandar ele embora. Herança da gestão anterior. É uma multa de mais de 20 milhões, tem gente que fala que o Mano está forçando a barra para sair só para pegar essa multa, que é uma bolada, realmente é um acordo feito lá na gestão anterior. O Mano Menezes não era o preferido dessa gestão atual, né? Quando foi contratado o Mano, ficou um negócio que não era o técnico dessa gestão que acabou assumindo, e o Mano está lá. Por enquanto, com uma campanha muito parecida com a do Luxemburgo, do ponto de vista de aproveitamento, é uma campanha não muito diferente do que fez o Luxemburgo, e agora com o time novo ainda reformulando e tal. Sobre essas questões fora de campo, Danilo, tem uma reportagem do Diego Garcia, também com o Ricardo Perroni e a Sina junto, que o Corinthians, após ter contas bloqueadas, o Corinthians vai pagar 13 milhões por Romero, 13 milhões de reais. O Corinthians entrou em acordo para pagar uma dívida de 13 milhões com empresários pela contratação do Romero. O acordo aconteceu após o clube ter bloqueado um milhão de suas contas bancárias pela justiça, e inclusive já foi homologado pelo tribunal em processo que ocorre na terceira vara civil do Fórum do Tatuapé. O clube colocou o valor de um milhão bloqueado no acordo e acertou que o pagamento dos 12 milhões restantes será feito em 22 parcelas mensais, sendo a primeira delas nesta quarta-feira, dia 31. Então é um acordo que o Corinthians faz com relação ao Romero. 13 milhas, não vai pagar aí um milhão em 22 parcelas. Esses esqueletos que vão aparecendo no armário contrastam justamente com o papo de acabou a farra, da vai de bete, de não sei o que. Contrasta. E tudo o que aconteceu, o jogador que vem e não vem, e tudo mais. É nesse clima que o Corinthians vai a campo. Pois é, assim, o discurso para mim, ideal que o Augusto Mello deveria ter adotado quando entrou no Corinthians, é justamente esse. Falar, olha, seguinte, eu estou assumindo aqui uma gestão depois de 15, 16 anos do mesmo grupo, tenho dívidas e mais dívidas, caminhão de dívida aqui, eu preciso pagar. A gente vai passar um ano difícil, vai passar um ano com problemas. O Corinthians aumentou a receita do ano passado para esse, então poderia aproveitar esse aumento de receita, para pagar as dívidas e deixar a casa em ordem. Mas não, o que vende, o que vende mais, o que o torcedor gosta mais de ouvir, é a farra acabou, é o Gabigol vai vir. A questão é o preço que isso cobra depois. Por quê? Porque o Gabigol não veio, porque a farra não acabou e porque agora, dia após dia, a gente ouve questão de dívida. Tem a questão agora do Romero, tem o Ramiro lá de trás de não sei quando, tem a questão até do Matias Rojas, recentemente contratado. Tem do Júnior, agora até esqueci o nome do atacante, Júnior Moraes, que saiu do Corinthians processando o FGTS. Então, tem uma série de coisas que o Corinthians poderia, a nova gestão poderia aproveitar para de fato mudar o Corinthians, para de fato fazer o Corinthians melhorar. E aí isso exigiria sacrifício, exigiria um ano, de repente, de o Corinthians lutando para ficar em décimo segundo, para ficar lutando, para ficar em décimo lugar, para não, de repente, jogar nada para ganhar. Mas ficar um ano de 2024 que vai deixar a casa em ordem. Como a gente já cansou de falar aqui que outros times passaram com modelos diferentes, o Palmeiras com o empréstimo da grana do Paulo Nobre, o Flamengo com uma reestruturação, o Fortaleza e o Atlético Paranaense em outras proporções. Mas o Corinthians poderia ter feito isso, porque aí a gente vai ver, esse ano, seria muito fácil para o Augusto Melo falar, olha, eu herdei aqui 15 anos de Andrés Sanches, Duílio, Gobi e tudo mais, eu estou precisando pôr a casa em ordem. Esse ano aqui eu não vou gastar nada. Vou pegar toda essa grana, vai de bete, toda a grana que vier, eu vou usar para deixar a casa em ordem. Mas em 2025, quem sabe a gente volta a ser Corinthians de verdade. Porque o Corinthians tem o potencial, mais uma vez eu falo, de brigar com o Flamengo de igual para igual, mesmo num ano que não ganha nada, o Flamengo tem um bilhão de receita. O único time que poderia fazer isso é o Corinthians, único aqui no Brasil. Então, poderia aproveitar para fazer essa reestruturação e aí entrar em 2025, 2026 forte. E aí ser o Corinthians, que a gente acostumou a ver por um tempo, acostumou não, a gente viu por algumas vezes, ganhando muito, lutando por títulos, brasileiro, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial. Mas não, como fica com esse discurso de oba-oba? Na verdade, o que o Augusto Melo está fazendo é contratando, mantendo a folha salarial e vai continuar com esse problema por muito tempo. E se o Augusto Melo sair daqui a três anos, o próximo presidente vai herdar toda essa questão. Então, é mais do mesmo do que a gente está vendo. prometeu uma mudança, até vejo um pouco mais de transparência no Corinthians atualmente, eles põem no site todos os valores envolvidos e tal, mas não tem essa mudança no modus operandi. Não tem. Continua o Corinthians gastando mais do que pode, pondo dinheiro onde não precisava. E só para finalizar aqui, eu vi um exemplo bom. Então, o Cuiabá pegou o dinheiro adiantado à Liga Forte Futebol e em vez de fazer gastança, contratação, mercado da bola, como faz o Inter Nacional agora no momento, contratando um monte com dinheiro que vai atrapalhar o clube por 50 anos, o Cuiabá pegou e está investindo em estrutura. Está fazendo um novo CT, novos campos e tal, que é uma coisa que fica para o futuro. Que não é um jogador que chega hoje e de repente não dá certo, vai para lá, vai para cá. Não, o Cuiabá está fazendo, pegando essa grana para investir em algo que vai ter retorno com certeza no futuro. Então, esse está aí mais um clube que dá exemplo para Corinthians, só um dos exemplos que o Corinthians poderia seguir. É, pois é. Olha o Matheus Melo aqui, ele fala. Qual o sentido de uma potência como o Corinthians ter uma diretoria cheia de cartolas como uma persona dos anos 90, que falam muito e fazem pouquíssimo? Vocês três são referência no jornalismo. Pô, muito obrigado, Matheus. Pois é. O Augusto Melo acabou de chegar e está com um discurso. É um discurso meio old school, né? Uma coisa que acabou, agora nós vamos e tal. E, por enquanto, não está se refletindo no campo. Por enquanto.